Pessoal, vamos falar um pouco sobre a FAN 160 e aquela velha questão. Um dos maiores problemas que foi identificado na FAN 160 é a questão do motor. O motor estava com um barulho esquisito, batendo corrente, batendo corrente. Você viu um barulho, uma pancada. Quando você assusta, sabe o que é? Corrente do comando estava batendo, parecendo ferro. Tranquilo. Não cortei muito não, continuei rodando com a moto. Corrente vai e cai dentro do motor. E aí, agora, Giovanni? E agora, Giovanni? E agora, Giovanni, R$ 1.600 para poder fazer o motor completo. R$ 1.600. E vamos falar, né? Um motor bom, um motor que tem força, porém tem esse problema. Não tem durabilidade igual ao motor da 150. Mas, em questão de conforto, em questão de força, o motor da 160 tem uma qualidade melhor do que o da 150. Porém, a qualidade de durabilidade está na mão da 150. Ela tem esse monopólio. É isso aí, né, pessoal? A FAN 160. Eu vi um barulho estranho, batendo, amassando, parece que está quebrando tudo lá dentro. Corre e confira se a corrente de comando não acabou ou se a corrente de comando está folgada, tá bom? Viu um barulho de batendo corrente, parece que você está vendo ferro batendo. Corra, que é a corrente de comando e ela pode cair dentro do seu motor. E se ela cair dentro do motor, o estrago é melhor. E se ela cair dentro do seu motor, o estrago é melhor.